O Saber Direito desta semana é sobre atualização em recursos trabalhistas. Apresenta a teoria geral dos recursos, pressupostos de admissibilidade, embargos de declaração e recurso ordinário, recurso de revista e embargos ao TST, agravo de instrumento, agravo de petição e agravo regimental. A professora é a advogada e mestranda em Direito Kelly Amorim, agora no Saber Direito. Oi pessoal, voltando aqui com o nosso curso sobre os recursos trabalhistas e a sua atualização. Tivemos aí tanto a Lei 13.015 de 2014, como a própria Reforma Trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, mudando nuances nos recursos trabalhistas que estão no artigo 893 da CLT. Vimos várias súmulas de jurisprudência do TST, bem como orientações jurisprudenciais nas aulas passadas. Ficamos com a teoria geral dos recursos. Na primeira aula, trazendo mais o conceito e os efeitos recursais, junto também ali com a sua classificação e também os seus princípios recursais, aplicáveis aqui ao processo do trabalho. Na segunda aula, vimos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos ou subjetivos, como os extrínsecos ou objetivos. Vimos a nuance ali dos intrínsecos, a legitimidade, interesse e capacidade, bem como os extrínsecos, a adequação, a recorribilidade do ato, a representação, a tempestividade e o preparo, do qual tem dois segmentos, custas e depósito recursal. Vimos que o artigo 899 da CLT, que fala sobre o depósito recursal, teve alteração no ano de 2010, 2014 e 2017, em especial no que concerne ao depósito recursal do agravo de instrumento, bem como onde será vinculado esse valor relativo ao depósito recursal. Antes, era na conta vinculada ao FGTS do reclamante, após a reforma trabalhista, uma conta judicial. Lembramos também que só haverá depósito recursal quando a condenação for em pecúnia. Súmula 161 do TST, uma vez que visa garantir a execução. E quem garante essa execução é o executado, o réu ali que será executado na frente do processo. Ok? Então, vimos os pressupostos de admissibilidade para chegar a esse momento de verificarmos os recursos em espécie. Quais os recursos que iremos estudar nessa aula? Os embargos de declaração e o recurso ordinário. São dois recursos aqui importantíssimos no processo do trabalho. O primeiro que está no artigo 897, letra A, maiúscula da CLT. E o segundo que está no artigo 895 da CLT. Os embargos de declaração só vieram para dentro da CLT no ano de 2000, através da lei 998 do ano de 2000. Ok? Então, está lá no artigo 897, traço A, maiúscula. E é o único recurso que cabe em qualquer das três instâncias. Caberá tanto na vara, como no TRT, como no TST. É o único recurso que cabe em qualquer das três instâncias. Tanto na vara do trabalho, como no tribunal regional do trabalho, como no tribunal superior do trabalho. Também, é o único recurso que não tem juiz a qual e a de quem. Uma vez que aquele mesmo juízo que proferiu a decisão é que também julgará os embargos de declaração. É um recurso que não tem preparo. Ou seja, não é pago, nem custas e nem depósito recursal. Ele é totalmente gratuito. Também, há que se falar que o prazo dele é de cinco dias ali, verificando a decisão. Essa decisão, que pode ser uma sentença ou até mesmo um acortam. A parte terá cinco dias para oposição desses embargos. Lembrando que, a partir de novembro de 2017, a partir da vigência da Lei 13.467 de 2017, haverá contagem dos prazos apenas em dias úteis. O processo do trabalho será modificado ali no artigo 775 da CLT. Sendo assim, a parte terá cinco dias para apresentar os embargos de declaração. Que pode ter efeito modificativo do julgado. Quando que o embargo de declaração tem efeito modificativo do julgado? Quando o juízo verificar ali, julgar uma omissão. Imaginem vocês que a omissão trazida ali pelo judiciário trabalhista tenha ali uma mudança nesse julgamento. O que o juiz deve fazer? Chamar a parte contrária para responder aquele recurso. Então, se, por exemplo, o embargo de declaração tem efeito modificativo, é necessário que o juiz chame a parte contrária, ou seja, o embargado, para que responda a esse embargo. Uma questão importante a ser trazida é a orientação jurisprudencial 409 da SDI 1. Que vai dizer que é possível o juízo trabalhista colocar aquela multa por embargo protelatório consubstanciada no Código de Processo Civil. No entanto, ao colocar essa multa por embargo protelatório, ou seja, a parte que é protelar, que é ganhar tempo com esse embargo, uma vez que ela sabe que o embargo interrompe o prazo para o próximo recurso, não é um requisito para a interposição do próximo recurso. Este é o posicionamento da OJ 409 da SDI 1. Vejam, recapitulando, pode o juízo trabalhista aplicar a multa por embargo declaratório procrastinatório ou protelatório? Sim, pode. Ele verificou que a parte está querendo ganhar tempo, ele vai aplicar a multa por embargo protelatório. No entanto, ao aplicar essa multa, essa multa não é pressuposto de admissibilidade para a interposição do próximo recurso. A parte vai interpor o próximo recurso sem a necessidade de pagar essa multa, até porque essa multa será discutida. Então, a OJ determina que isso não é um pressuposto de admissibilidade, ok? E também, uma questão interessante é que a CLT foi modificada pela Lei 13.015 de 2014, que trouxe que o embargo de declaração, ele vai interromper o prazo do próximo recurso. No entanto, é necessário que esse embargo seja conhecido. E como que ele será conhecido? A própria lei estabelece os requisitos de conhecimento dos embargos de declaração. São eles, tempestividade, ou seja, esse embargo está sendo oposto no prazo legal. Qual prazo legal, gente? Cinco dias. Tempestividade é o primeiro pressuposto. Segundo, representação. Quem está apresentando esse embargo está devidamente representado? Vimos que no processo do trabalho abarca o justpostulante, mas nem sempre a parte está sozinha sem advogado. Se ela estiver com o advogado, ele precisa estar devidamente representado. A procuração está em perfeitas condições ou até mesmo está no mandato tácito que estudamos no artigo 791, parágrafo 3º da CLT, combinado com a súmula 383 do TST. É possível que o advogado que esteja apenas comparecido, que tenha apenas comparecido à audiência com o seu cliente e o seu nome ficado consignado na ata com a anuência dessa parte, ele interpô ou opô recurso, uma vez que ele está instituído pelo mandato tácito, totalmente aplicável ao processo do trabalho e também ele pode apresentar recurso devidamente representado pelo mandato tácito. O terceiro e último requisito que a lei traz para o embargo de declaração é que ele esteja assinado, uma vez que o recurso apócrifo, ou seja, sem assinatura, não será conhecido. Lembrem-se que em tempos de PJE, processo judicial eletrônico, trazido pela lei 11.419 de 2006, a assinatura ela é eletrônica. O que quer dizer isso? O advogado terá um token e coloca ali no sistema de PJE. Essa assinatura, gente, já é eletrônica, ela não precisa ser física. Mas, em processos que tem ali ainda, que sejam ainda físicos, é necessário assinatura física, sob pena de não conhecimento desse recurso. Lembrando que o recurso de embargo de declaração só vai interromper o prazo para o próximo recurso, para tanto a parte que está embargando, como a parte embargada, se ele for conhecido. Isso é uma dúvida muito comum na prática, principalmente da advocacia trabalhista. Muitas pessoas me perguntam, mas professora, se eu embargar de declaração, no tempo certo, ali, com a representação correta e assinado, mas se o meu recurso não for provido, ou seja, eu não tiver razão, ainda assim, esse recurso terá o escopo de interromper, ou seja, de voltar a fluir do zero o próximo recurso? Resposta, sim, porque a lei determina que interromperá com conhecimento e não com provimento. Não precisa que esse recurso seja provido para que haja a sua interrupção no prazo recursal do próximo recurso. É preciso que ele seja conhecido. E quando a gente fala em conhecimento, a gente está tratando de pressupostos de admissibilidade, e não do mérito recursal. Sendo assim, não tenha medo. Se houve oposição desse recurso no dia certo, com o advogado devidamente representado, e ele está assinado, ainda que a parte não tenha razão no que está estabelecido nesse embargo, haverá, sim, a interrupção do próximo recurso. Ok? Já aconteceu, por exemplo, de ter uma sentença proferida no mês de fevereiro, março, salvo engano, embarguei de declaração em cinco dias, a decisão dos embargos saíram em novembro do mesmo ano. Então, muito tempo. E em novembro daquele mesmo ano, eu interpus um recurso ordinário daquela sentença de fevereiro ao março. Por quê? Porque o embargo de declaração, como ele foi conhecido, ele conseguiu interromper, voltar a fluir do zero, ali, o prazo para o próximo recurso. Sendo assim, basta o seu conhecimento, não precisa o seu provimento. Ok, gente? Então, prazo de cinco dias, não precisa pagar custas, não precisa de depósito recursal, interrompe o prazo para o próximo recurso, desde que ele seja conhecido. Artigo 897, traço A maiúsculo, que foi modificado pela lei 13.015 de 2014. Ok? E o cabimento, professora, do que que cabe os embargos de declaração? Os embargos de declaração, eles servem para omissão no julgado, ou seja, você colocou ali um pedido e o juízo não enfrentou esse pedido. Imaginem, eu fiz um pedido de décimo terceiro, férias e aviso prévio. O juiz julgou décimo terceiro, férias, mas esqueceu de julgar o aviso prévio. Isso é considerado uma sentença citra petita, ou seja, a quem do que foi pedido. Ela é omissa. Em sendo a sentença omissa, haverá a necessidade ali de embargar, de declaração, para que a prestação jurisdicional seja completa, ou seja, para que o judiciário trabalhista, ele apresente de forma completa a sua jurisdição. Uma vez que, omitindo algum dos pedidos, o como que se leva para uma outra instância. Então, neste caso específico, há necessidade do juiz enfrentar aquele pedido colacionado pela parte. Ok? Isso trata-se de uma sentença citra petita. Então, a omissão é o primeiro cabimento. O segundo cabimento é a obscuridade. Aquela sentença está obscura, está confusa, não estou entendendo nada do que ela está aqui colocando. Então, é uma obscuridade dessa sentença. A terceira delas também é a contradição. Uma hora a sentença está dizendo que o reclamante não tem direito às horas extras. Aí, no final, no dispositivo da sentença, por exemplo, ele coloca pedidos totalmente procedentes. Espera aí. Lá na fundamentação, ele disse que o reclamante, o autor da ação, não tinha direito. Como que pode, no dispositivo, ter a previsão de totalmente procedente? Então, essa sentença está contraditória. Um outro requisito bem específico dos embargos de declaração na esfera trabalhista é quando o juízo, a lei não fala qual é o juízo, se a cor ou se a de quem, ele tem um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Vejam, vamos entender direito. Vamos lá. O juízo, a lei não fala se a cor ou se a de quem, tem um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Nós estudamos na aula passada a importância dos pressupostos extrínsecos. Expliquei para vocês como regra doutrinária, como doutrina majoritária, os cinco requisitos extrínsecos. Adequação, recorribilidade, representação, tempestividade e preparo. Se o juiz tiver um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos, ao invés de agravar, que depois vocês vão entender melhor, a lei determina que pode fazer o embargo de declaração. Para isso, gente, precisa ser um manifesto equívoco e precisa ser um pressuposto extrínseco recursal. Imaginem vocês o seguinte, um prazo recursal ali, termina no dia 12 de outubro. O que que acontece quando o dia fatal é um dia de feriado nacional? Prorroga-se para o primeiro dia útil, subsequente, ali, aquele feriado. A parte foi lá, interpôs o recurso no dia 13 de outubro. A parte interpôs corretamente. O juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade, ele entendeu que esse recurso estaria intempestivo, ou seja, não deu prosseguimento a esse recurso. Concordam que isso é um pressuposto extrínseco de admissibilidade? Ou seja, ele faz parte daqueles que nós já estudamos? Sim. Concordam que foi um manifesto equívoco? Sim. O que que a parte pode fazer? Embargar de declaração. Ok? Do mesmo modo, imaginem a situação de que a guia do depósito recursal está em anexa no recurso, mas o juiz não viu. Denego segmenta o seu recurso uma vez que não tem guia. Mas excelência, a guia está aqui. Então, você pode embargar de declaração uma vez que trata-se de manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Ok? Vamos para a nossa pergunta. É necessário o pagamento de preparo para o por embargos de declaração? Não é necessário o preparo para os embargos de declaração. Ele é um recurso gratuito. Não tem nem pagamento de custas processuais, nem pagamento de depósito recursal. lembrando que naqueles casos em que foi colocada, foi ali prevista naquele processo uma multa por embargo declaratório procrastinatório ou protelatório. Neste caso, o TST através da OJ 409 da SDI 1 vai entender que não se trata de pressuposto de admissibilidade para interposição do próximo recurso. Ou seja, o próximo recurso poderá ser interposto sem que haja pagamento nenhum. Não é um pressuposto de admissibilidade. Sendo assim, o recurso de embargos de declaração é totalmente gratuito. Não tem nem depósito recursal, nem custas processuais. Ok? Então, continuando aqui com os nossos embargos de declaração é um recurso que cabe em qualquer das três instâncias, é um recurso gratuito que visa ali a omissão, obscuridade, contradição ou ainda manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, como eu expliquei para vocês agora, também é um recurso que a sua oposição é de cinco dias, salvo quem tem prerrogativa de prazo, como eu já falei também para vocês na aula passada, e também é um recurso que pode ter efeito modificativo. E se tiver esse efeito modificativo, o juiz deve chamar a parte contrária para falar sobre esse recurso. Também falei para vocês que é um recurso que cabe em qualquer das três instâncias e que não tem juiz a cor ou a de quem, uma vez que a própria instância é quem julga esse recurso. Ok? Fechado, gente? Então, embargo de declaração 897, letra A maiúscula da CLT. Cuidado com 897, porque se você colocar a linha A, a linha A, ou seja, A minúsculo, você não vai estar mais falando do embargo de declaração, e sim do agravo de petição, que é um recurso típico da execução. Portanto, o embargo de declaração está no 897, traço A maiúsculo. Por que que tem, professor, em vários artigos da CLT, essas letras maiúsculas? Quer dizer que outras leis modificaram a CLT, por isso que trouxe essas letras maiúsculas, né? Então, as letras maiúsculas, você já bate o olho e pensa, opa, aqui tem uma lei que modificou a CLT. como é o caso da comissão de conciliação prévia, lá no artigo 625 da CLT, que foi modificado pela lei 9958, pelo ritos maríssimo, artigo 852, da letra A até a letra I, que foi modificado pela lei 9957 de 2000, e assim por diante. Em várias situações em que a CLT foi modificada, foi modificada por outras leis, coloca-se lá a letra maiúscula, tá? Só para vocês entenderem aí da logística da CLT, né, em todos os seus artigos. E agora nós vamos falar sobre o recurso ordinário, olha o nome, recurso ordinário, quer dizer que a natureza dele é ordinária, ou seja, vai ter apreciação tanto de fatos como de provas, existe o reexame, e ele está previsto no artigo 895 da CLT, que vai nos dizer que das decisões terminativas ou definitivas da vara, caberá o recurso ordinário. Cuidado com isso, gente, por quê? A CLT, ela fala em decisões terminativas ou definitivas com o seguinte escopo, com o seguinte intuito, terminativas, ela fala sobre as sentenças sem mérito e definitivas as sentenças com mérito. Sendo assim, a lei quer dizer que tanto a sentença sem mérito como a sentença com mérito poderá ser alvo do recurso ordinário, ok? já o inciso 2 vai dizer que naquelas ações em que comece no TRT o recurso apropriado é o recurso ordinário para o TST. Sendo assim, podemos concluir que o recurso ordinário pode ser julgado tanto pelo TRT, como juízo a de quem, como pelo TST. Vai depender de onde a ação começa. uma vez que se a ação começa na vara o recurso ordinário será julgado pelo TRT. Se a ação começar no TRT o recurso ordinário será julgado pelo TST. Ok? Artigo 895. Ele tem prazo de 8 dias para sua interposição e é um recurso que tem preparo, ou seja, tem pagamento de custas e depósito recursal, levando-se em consideração nossa aula anterior, lembrando que quem faz o depósito recursal é quem deve garantir a execução. Isso também deverá ser verificado nos parágrafos que foram modificados do artigo 899 da CLT em três momentos diferentes, 2010, 2014 e 2017. Nós tivemos alteração no depósito recursal, bem como tivemos alteração nas custas processuais, onde a reforma trabalhista lei 13.467 de 2017, que entrará em vigência em novembro de 2017, colocou uma limitação ali no valor das custas. É de 2%, tá? Decorrente de cada situação que foi explicada com o valor mínimo de R$10,64, mas agora com o valor máximo de quatro vezes o benefício do regime ali previdenciário aqui do nosso país. Que é então o recurso ordinário, é um recurso de interposição em oito dias, que tem preparo, que tem reexame de fatos e provas e que pode ser julgado tanto pelo TRT como pelo TST. Vai depender de onde a ação começar. Começando na vara, RO será julgado pelo TRT. Começando no TRT, RO será julgado pelo TST. Este é o cabimento do recurso ordinário, das decisões terminativas ou definitivas da vara do trabalho, quando a ação começou na vara. Lembrando somente que daquela sentença homologatória de acordo, não caberá recurso para as partes, somente para o INSS através da união. Porque o juízo ao proferir a sentença, o artigo 832 da CLT vai nos dizer que ele precisa colocar a natureza das verbas. Ou seja, se essa verba tem natureza salarial ou indenizatória, indenizatória, para que assim incida corretamente o INSS. E não incidindo corretamente o INSS, nasce para o INSS através da união recorrer dessa sentença homologatória de acordo. Mas para as partes ela ainda continua irrecorrível, somente atacável por meio de uma ação recisória. Súmula 259 combinado com o artigo 259 do TST combinado com o artigo 836 da CLT e 966 do CPC. Sendo assim, não é toda e qualquer sentença que é atacável via recurso ordinário. Lembrando também que no rito sumário que aquele que está previsto no artigo 55 desculpa na lei 5584 de 1970 ou seja ele não está na CLT está nessa lei específica que é um rito de até dois salários mínimos que está em total desuso no ordenamento jurídico. um dos fatores que fez com que esse recurso fosse deixado de lado colocado ali em desuso é a questão além do valor a impossibilidade de recurso na esfera trabalhista ou seja ele não pode ser ali recorrido através de um recurso ordinário tem a impugnação da causa que é uma forma de impugnação mas não é um recurso então nesse caso gente o rito sumário ele não tem recurso trabalhista ele só poderá ser atacado se a vara que está julgando essa ação no rito sumário afrontar a constituição federal e aí sim neste caso a parte deverá interpor um recurso extraordinário para o STF direto da vara para o STF em grau de recurso extraordinário nós sabemos que não é uma tarefa fácil ter um recurso extraordinário para o STF de uma ação de até dois salários mínimos tanto é assim que esse rito ele foi engolido no ano de 2000 pelo rito sumaríssimo que é um rito de até 40 salários mínimos a época da propositura da ação e que está na CLT no artigo 852 da letra A até a letra I nós temos também o rito ordinário que é aquele superior a 40 salários mínimos então eu preciso que você entenda os ritos procedimentais trabalhistas para que entenda o procedimento do julgamento do recurso ordinário entre os ritos então sumário que é o menorzinho de todos até dois salários mínimos está em desuso porque não tem recurso próprio na esfera trabalhista só tem para o STF e porque foi engolido pelo rito sumaríssimo que é o nosso segundo rito que está no artigo 852 da letra A a letra I até 40 salários mínimos e por fim o rito ordinário claro que tem outras nuances né gente que não vem ao caso da aula e o rito ordinário que é aquele superior a 40 salários mínimos ou que esteja ali a fazenda pública no polo da ação ou ainda que necessite de citação por edital uma vez que isso não é abarcado pelo rito sumaríssimo ok então o rito sumário não tem recurso trabalhista portanto dessa sentença não caberia o recurso ordinário que a gente está estudando vamos para a próxima pergunta é possível a mudança da decisão em caso da oposição dos embargos de declaração como nós já falamos sobre os embargos de declaração é possível sim a mudança da decisão através dos embargos uma vez que os embargos declaratórios eles têm efeito modificativo ou seja julgando esse recurso o juízo pode modificar a sua decisão lembrando que se tiver efeito modificativo do julgado é necessário que o juiz chame a parte contrária para a sua manifestação tá então tendo aquele efeito modificativo o juiz chamará a parte contrária para que haja sua manifestação nos autos do processo ok continuando aqui com o recurso ordinário nós vimos que é um recurso que está tipificado no artigo 895 da CLT né nós temos aqui um recurso de natureza ordinária que pode ser julgado tanto pelo TRT como pelo TST dependendo de onde de ação comece tem preparo né tem preparo ou seja custas e depósito recursal e o seu cabimento é para a sentença com ou sem mérito proferida pelas varas do trabalho e também para aquelas ações em que se inicie ou seja tenha competência funcional ou hierárquica no TRT como por exemplo a ação recisória ou um dissídio coletivo que comece no TRT o dissídio pode começar ou no TRT ou no TST ele começando no TRT quando uma questão for apenas regional o recurso apropriado é o recurso ordinário para o TST assim como numa ação recisória por exemplo se ela começou no TRT caberá recurso ordinário para o TST salvo naquelas hipóteses em que eu chamei a atenção de vocês da decisão monocrática da decisão monocrática o recurso é agravo não é o recurso ordinário para o TST uma vez que a instância TRT é colegiada então se a parte interpôs o recurso ordinário para o TST está incorreto porque a decisão é monocrática e deve ser impugnada via agravo para o mesmo tribunal ok então continuando com o nosso recurso ordinário professora cabe recurso ordinário tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo cabe gente pelo mesmo cabimento ou seja sentença com ou sem mérito no sumário não porque a gente já discutiu que o sumário não cabe recurso trabalhista somente para o STF em grau ali de afronta a constituição federal que é o que cabe o recurso extraordinário mas nos casos de rito sumaríssimo e rito ordinário que aqueles até o sumaríssimo até 40 salários mínimos e o ordinário acima de 40 haverá o mesmo cabimento do recurso ordinário ou seja da sentença com ou sem mérito no entanto a legislação trabalhista vai colocar que o procedimento será diferente então vejam cabimento igual entre os ritos procedimento diferente cabimento igual procedimento diferente por que que você está falando isso toda hora professora porque no próximo recurso que é o recurso de revista o cabimento entre os ritos será diferente e o procedimento igual então aqui no recurso ordinário o cabimento é igual ou seja da sentença com ou sem mérito e o procedimento diferente isso porque o rito sumaríssimo que veio pra nós no ano de 2000 é um rito mais celere mais rápido ele deve ter uma logística de procedimento mais rápida do que o rito ordinário então vejam quando eu tenho um recurso ordinário no rito ordinário o procedimento não tem problema em ser mais lento mas a lei estabelece que se o recurso for no rito sumaríssimo ele deve ser ele deve ser um procedimento mais celere mais rápido e como que a lei determina isso no artigo 893 parágrafo primeiro vai dizer que no caso do recurso ordinário no rito ordinário eu tenho duas figuras a figura do relator e a figura do revisor então vai ter o relator vai ter o revisor no rito sumaríssimo recurso ordinário no rito sumaríssimo só haverá a figura do relator ou seja não tem revisor isso vai acelerar o procedimento de julgamento do recurso ordinário no rito sumaríssimo sendo assim recurso ordinário no rito ordinário relatou revisor recurso ordinário no rito sumaríssimo só relatou sem revisor outra diferença é que o relator para colocar em pauta para julgamento no rito sumaríssimo ele tem 10 dias enquanto que no rito ordinário não tem prazo para colocar em pauta para julgamento então no rito sumaríssimo o relator tem 10 dias para colocar aquele recurso ordinário para julgamento enquanto que no rito ordinário não existe esse prazo ele pode colocar em qualquer tempo para julgamento certo terceira diferença recurso ordinário no rito ordinário se o ministério público do trabalho tiver interesse em fazer a sua sustentação oral seu parecer desculpa seu parecer pode ser no rito ordinário escrito antes da sessão no entanto se for rito sumaríssimo ele deve fazer esse parecer de forma oral em sessão então terceira mudança rito ordinário MPT faz o seu parecer escrito antes da sessão rito sumaríssimo faz esse parecer oral em sessão terceira mudança entre o procedimento do recurso ordinário nos ritos quarta e última mudança essa é a principal e um pouco mais complexa vejam imagine que nesse julgamento do recurso ordinário o tribunal ratificou significa não mudou nada 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 a sentença pelos próprios fundamentos da sentença ou seja não mudou nada no rito ordinário o mesmo sendo ratificada a sentença pelos próprios fundamentos o tribunal deverá fazer um acórdão que é uma sentença colegiada com os requisitos da sentença que são três relatório que é aquela parte histórica do processo fundamentação que é aquela parte que vai fundamentar o voto e dispositivo que é a proclamação do resultado então no rito ordinário ainda que esse recurso ordinário a decisão dele ratifique tudo o que a sentença disse é necessário um acórdão ou seja que esse tribunal coloque lá o relatório a fundamentação e o dispositivo no sumaríssimo a simples certidão de julgamento valerá como acórdão e o que é isso professora o que é uma certidão de julgamento gente três ou quatro linhas somente certificando que aquele recurso foi julgado certifico para todos os fins que o recurso ordinário referente ao processo tal foi julgado no dia tal e a sentença foi ratificada pelos próprios fundamentos acabou essas três ou quatro linhas a CLT vai determinar que isso vale como acórdão porque a decisão do tribunal foi no sentido de ratificar de não mudar a sentença pelos seus próprios fundamentos sendo assim essa certidão de julgamento valerá como acórdão não é necessário que o tribunal profira um acórdão essa certidão de julgamento valerá como acórdão então recapitulando quais são as diferenças no julgamento ali nos procedimentos trabalhistas porque nós vimos que o cabimento é igual o procedimento diferente repete comigo cabimento igual procedimento diferente isso no rito nos ritos no recurso ordinário e sumaríssimo o recurso ordinário para os ritos tanto o rito sumaríssimo como o rito ordinário o recurso ordinário terá um cabimento igual e um procedimento diferente no recurso ordinário no rito ordinário a figura do relator e do revisor no sumaríssimo só relator recurso ordinário e rito ordinário não tem prazo para colocar em pauta no sumaríssimo 10 dias MPT se quiser fazer um parecer no rito ordinário escrito antes da sessão no rito sumaríssimo ali vai ser na sessão de forma verbal né e por fim aquela diferença da ratificação da sentença se por exemplo tiver a ratificação da sentença pelos próprios fundamentos da sentença no rito ordinário precisa fazer acórdão no rito sumaríssimo a simples certidão de julgamento valerá como acórdão ou seja não precisa ter o acórdão desde que esse julgamento do recurso ordinário tenha ratificado ou seja confirmado a sentença pelos próprios fundamentos da sentença ok então essa é a diferença no julgamento entre os ritos ok gente então recurso ordinário que é um recurso extremamente observado pela justiça do trabalho recorrente é um recurso muito visto na justiça do trabalho porque ele tem um cabimento muito amplo ele tem um cabimento que abarca aí a verificação de fato e de direito de provas né então ele é um recurso muito observado pelo judiciário trabalhista ele também tem uma das questões importantes é a súmula 393 do TST que vai falar que esse recurso ordinário ele tem o efeito devolutivo em profundidade ou seja ele leva para o tribunal fundamentos tá não trazidos pelo recurso então a parte não levou esses fundamentos no recurso a parte contrária não levou esses fundamentos em contra razões e mesmo assim mesmo dessa forma o tribunal poderá pegar poderá buscar ali na petição inicial ou até mesmo na contestação um fundamento que sequer foi ventilado no recurso ou nas contrarrazões vou te dar um exemplo prático imaginem que uma empregada ajuize uma ação trabalhista pleiteando as verbas recisórias decorrentes da ruptura contratual em sede de defesa o réu disse assim excelência isso foi justa causa isso é um absurdo olha e outra foi tão justa causa que ela praticou três coisas que ensejaram diferentes modalidades de justa causa de justa causa ela praticou ali ela estava ligando e vendo filme pornográfico em plena em pleno horário de trabalho isso é o que gente site pornográfico e verificação de filmes pornográficos em pleno horário de trabalho isso é incontinência de conduta tudo que é relacionado a sexo no ambiente de trabalho sejam palavrões com conotação sexual diz que sexo e-mails né pornográficos o que for é necessário ali a empregadora pode demitir o empregado por justa causa ali na modalidade de incontinência de conduta a outra por exemplo imagine que fosse uma insubordinação ou seja o empregador mandou ela fazer alguma ordem pessoal e ela se negou a fazer então essa seria a segunda tudo no mesmo momento ali ela estava muito rebelde essa empregada e a terceira ela colocou um atestado médico falsificado imaginem vocês ela apresentou um atestado médico falsificado que aí a gente poderia enquadrar na improbidade e ou no mau procedimento né os dois ali então imagine que ela praticou três coisas e aí em sede sentencial o juiz disse olha eu entendo que ela praticou incontinência de conduta tá ela estava olhando filme pornográfico site pornográfico em pleno ambiente de trabalho o juiz silenciou sobre e subordinação e sobre a improbidade ele não explicou nada não falou nada precisa embargar de declaração não precisa porque se o juiz falasse sobre as três ou só uma ou só duas não importa a consequência jurídica seria a mesma chegando no tribunal o tribunal falou olha tô vendo aqui o que o que que essa empregada recorreu eu não pratiquei incontinência de conduta eu sou uma pessoa ali religiosa eu jamais olharia um site pornográfico não sei nem o que é isso e aí verificando o histórico né as provas ali histórico de navegação o tribunal disse assim realmente olha esses sites aqui não são pornográficos não tá agora a senhora apresentou atestado médico falsificado quem levou essa matéria para o tribunal absolutamente ninguém ela disse que não praticou incontinência de conduta ou seja questão sexual o réu na contra razão falou ela praticou sim e ninguém levou para o tribunal a matéria de improbidade ninguém levou a tese estava onde na contestação mas mesmo assim o tribunal através do efeito devolutivo em profundidade ele pode acatar a tese de improbidade ou de insubordinação por exemplo pelo efeito devolutivo em profundidade da súmula 393 do TST que só pertence ao recurso ordinário é específico do recurso ordinário ok pessoal vamos para a nossa última pergunta gostaria de saber se a interposição dos recursos ordinário é igual entre os procedimentos ritos trabalhistas nós vimos que nos procedimentos trabalhistas o cabimento será igual lembrando que dos três ritos aquele primeiro o sumário que é de 1970 regido pela lei 5.584 de 1970 não cabe recurso trabalhista então tira ele só cabe recurso extraordinário para o STF mas entre os ritos ordinário e sumaríssimo o cabimento é igual e o procedimento é diferente uma vez que o rito sumaríssimo por se tratar de um rito mais célebre um rito mais rápido ele precisa de um procedimento mais célebre mais rápido por isso que o artigo 895 parágrafo 1º vai colocar essa celeridade em que o sumaríssimo não tem revisor só tem relator que o relator tem 10 dias para colocar esse recurso em pauta ainda que tenha ali uma sessão extraordinária e que o Ministério Público do Trabalho se tiver interesse em fazer parecer deverá ser ali em sessão de forma oral e que se o recurso ordinário a decisão é para ratificar a sentença não precisa de acórdão a simples certidão de julgamento valerá como tal ok então respondida aí a nossa pergunta então simplesmente o recurso ordinário gente é o recurso mais verificado na Justiça do Trabalho como eu já expliquei para vocês então resumindo nós estudamos nessa aula dois recursos em espécie os embargos de declaração que estão no artigo 897 traço A maiúsculo que em cinco dias é o prazo para sua oposição não tem depósito recursal nem pagamento de custas pode ter feito modificativo do julgado e neste caso específico haverá necessidade da parte contrária ser chamada para se manifestar tem o julgamento ali pode ser feito ele pode ser oposto tanto na vara como no TRT como no TST é o único recurso que cabe em qualquer das três instâncias também é o único recurso que não tem juiz a cor ou a de quem só tem um único juízo ali para o seu julgamento e nesse caso o seu cabimento é para omissão obscuridade contradição e também para quando houver manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade ele também tem como escopo pré-questionar a matéria de acordo com a súmula 297 do TST e também estudamos o recurso ordinário que está no artigo 895 da CLT prazo de oito dias cabe perante a vara do trabalho e julgamento pelo TST naquelas ações que comecem na vara e as decisões sejam terminativas ou definitivas e naquelas ações que comecem no TRT e o seu julgamento será feito pelo TST não saia daí que na próxima aula trataremos do recurso de revista e dos embargos ao TST até lá Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também